Bom dia, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão preparados para a aula de hoje? Bora lá começar? Nós encerramos então semana passada conceitos de ligações químicas, funções químicas e assim por diante da matéria do primeiro bimestre. E hoje nós vamos começar então a nossa matéria nova da disciplina de ciências, que é o conteúdo do segundo bimestre. Então, todo mundo aí com o livro em mãos, para poder aí fazer anotações, para gritar pontos importantes da aula de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês. O tema da aula de hoje é uma palavrinha aí que às vezes enrosca para falar, mas eu sei que todo mundo consegue, todo mundo já ouviu, que é sobre hereditariedade. São conceitos genéticos. Bora lá? Página 110. Então, nós vamos falar aí um pouquinho sobre alguns conceitos básicos da hereditariedade. Então, um conceito básico é a genética. É a área da biologia que faz o estudo aprofundado aí sobre mecanismos e características biológicas que é passado de uma geração para outra. Isso mesmo. Nós temos o nosso organismo características, nós temos genes aí que foram passados lá dos nossos avós e bisavós e que a gente vai carregando com a gente. Tia Rafa, isso é impossível. Vou dar um exemplo que não é impossível. O meu avô é pai da minha mãe, ele era negro. A minha avó é branca. E a minha mãe, ela é ruiva. Nem o meu avô, nem a minha avó são ruivos. Só que a minha bisavó, a avó da minha mãe, mãe da mãe dela, é ruiva. Então, foi passado para ela essa característica da avó, né? Foi passado para ela essa característica aí de um ancestral, de um descendente aí dela. Isso também significa que eu posso vir ter filhos ruivos ou que meus filhos possam ter filhos ruivos, porque hoje a minha mãe é ruiva, né? O meu irmão, ele não é ruivo, ele tem o cabelo lá castanho como o meu, mas a barba dele é ruiva. Então, isso significa que ele carrega ali dentro do seu material genético características ali descendentes da minha mãe e possivelmente aí também da nossa bisavó, tá? Então, isso é o que a genética estuda. Características que foram passadas, que estão sendo passadas, né? Coisas que podem acontecer e causar uma mutação e assim por diante. Então, ancestrais é aquela geração que veio, né? São gerações que vieram antes dos seus descendentes. Quem são seus descendentes? Ah, eu sou descendente da minha avó, da minha mãe, mas eu não conheci lá o meu bisavô, né? Que foi o descendente da minha avó, mas ele existiu. Então, para que o meu descendente exista hoje, existiu alguém antes, que no caso hoje é o meu ancestral. E eu creio que vocês já ouviram falar aí sobre heredogramas ou árvores geneológicas, que são esses desenhinhos aqui, ó, bonitinhos. Já ouviu falar? Na casa da tia do meu pai, numa parede dela lá, tem esse desenho, eu acho super bacana. Então, tem o nome lá dos meus bisavós, aí sai deles, né? Então, vou dar um exemplo aqui, seria aqui dos meus bisavós. Aí sai dele aqui, né? Os filhos que eles tiveram e a família que esses filhos tiveram. Então, tem lá o nome do meu avô, meu avô casou com a minha avó e teve lá três filhos. Aí, aqui, tipo, meu pai casou com a minha mãe e teve eu e meu irmão. É super bacana, é uma história, assim, a gente fica conhecendo um pouquinho sobre o bisavô, sobre a história. É pra gente saber uma sequência, saber quem é o nosso ancestral, quem são os descendentes, de quem e assim por diante. Então, o aerodograma ou a árvore genealógica é esse gráfico aí, que representa a nossa história, ok? Então, vamos lá, relembrar um ponto básico aí, que a gente vai falar, relembrar sobre células. Existem dois tipos, né? As eucarióticas e as procarióticas. As procarióticas são células lá das bactérias, aquelas que não são organizadinhas, que o seu material genético tá tudo bagunçado, no caso, essa daqui, tá? E a eucariótica, podemos se animar ao vegetal, é aquela que tem o núcleo, onde ela guarda ali o seu material genético, o DNA, todo bonitinho, e, né, cada um tem sua função ali dentro da sua organização. Ok? Relembrou? Vamos lá. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o cromossomo. O que é um cromossomo? É quando eu tenho lá a sequência, né, de vários DNAs. Então, os DNAs vão se juntando, formam uma sequência. Ali, eles vão ter os genes, né, que são outras sequências, como nucleotídeos. Cada um tem a sua função, eles vão se juntando e juntando para formar, então, ali um cromossomo. Então, o cromossomo é a sequência de DNA, de genes, de nucleotídeos, que vão se juntar para ter uma função específica. Seja numa herança genética ou no sexo. Sexo que eu falo aqui seria homem e mulher, tá? Vamos lá. Existem dois tipos de cromossomos. Geralmente, os cromossomos, eles sempre vão estar em paizinhos, tá? E a gente chama aí os homólogos, que são os cromossomos, que os paizinhos sempre vão ser iguais. Os genes dentro dos cromossomos sempre vão ser iguais. E os não homólogos, que significa que são pares diferentes. Eles não são iguaizinhos, eles não são bonitinhos, assim, amiguinhos, gêneros, tá bom? Então, cromossomos é a sequência de DNA, né, que contém vários genes e outras sequências nucleotídeos, com funções específicas nas células dos seres vivos. Então, junto com tudo isso, forma lá um cromossomo. E eles podem ser divididos por dois, naqueles que vão ter os paizinhos iguais, ou aqueles que vão ter os paizinhos diferentes. Então, homólogos, paizinhos iguais, e não homólogos, paizinhos diferentes. Aí aqui, olha, vamos lá, vamos passo a passo. A primeira figura aqui, eu tenho uma molécula de DNA. Olha lá que bonitinha a sequência, né? De DNA aí, bonitinho, fofinho. Aí o 2, o 3 e o 4 aqui, eu percebo que esse DNA aqui, essa sequência, essa molécula de DNA, ela se duplicou. Ela fez uma espiral aí, ela foi se enrolando, né? Até o momento que, olha aqui, ó, aqui ela era uma, né, ó. Foi separando lá essa sequência, aqui também, ela é uma. Ela tem aqui, vocês estão vendo esse e-mail aqui, bonitinho? Ele recebe o nome de Centrômetro, tá? É o centro ali, onde foi das informações. E olha aqui, a número 4. O que vai acontecendo aqui na número 4? Acontece uma divisão. Ó, aquilo que era um só, que se duplicou, que foi ali, né, se enrolando, fez um processo de divisão, até ele realmente ser um indivíduo só, com estruturas todas formadinhas aí, todas bonitinhas, que a gente chama, então, de DNA. Então, isso aqui é um DNA, tá vendo aqui? Olha lá que bonitinho. Vamos para uma próxima imagem, que fica mais legal. Então, dentro do núcleo, eu tenho vários, vários cromossomos. Dentro desses cromossomos, eu tenho, olha lá, o DNA, as partículas de DNA, todas arrumadinhas. Então, aqui eu tenho um telômetro que, né, é telômetro e eu tenho o centrífago, eu tenho os braços do cromossomo, aonde guarda aí essas informações. No caso, informações que eu falo aqui, o DNA e todas as outras informações genéticas. Ok? Aí, o número 4, eu falei para você que o cromossomo, ó, passou aí, né, por um processo de divisão. Então, ele foi, ó, foi, 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 até que, olha, aquilo que era um só acabou se transformando, se dividiu e virou dois, e para chegar no ponto final aqui desse cromossomo. Essa divisão celular aí, né, que eu falo aqui, ela tem dois tipos. Vamos lá. Essa divisão, ela pode ser chamada por mitose ou meios. Eu coloquei um desenho aqui para que vocês possam entender. Então, olha aqui, eu tenho uma célula mãe, com 46 cromossomos, que vai passar por um processo aí de divisão. Ela vai sofrer aí algumas fases, né, a fase da profase, metáfase, anáfase, telófase, e assim por diante. Ela vai passar por esse processo aí, essas mudanças, e ela vai formar duas novas células aqui, que a gente chama de células filhas. Na mitose, esse processo acontece da seguinte maneira, ó, passou lá nas fases que eu acabei de falar, né, a célula filha vai sair do mesmo jeitinho da célula mãe, com 46 cromossomos. Então, dividiu lá a célula, né, fez a divisão dessa célula. O que vai acontecer? Vai 46 cromossomos, para um lado e 46 cromossomos para o outro. É como se fosse um xerose, sai idêntico, isso na mitose. Aqui na biose, acontece diferente. Então, a célula vai acontecer lá, o processo de divisão, ela também passa pelas mudanças, né, as fases da profase, metáfase, anáfase, telófase, e assim por diante. E o que acontece? Lembra lá que de início ela sempre vai ter 46 cromossomos, ok? Ela tem 46. Porém, quando ela vai se dividir aqui, ela vai ganhar 23 cromossomos. Ela divide, meiose, meio, vai dividir a célula ao meio. Então, as células filhas aqui, não vão ter 46. Elas vão ter 23. Olha lá. Dividiu, duas células filhas, aí essa célula filha aqui, vai ter 23, e essa célula filha vai ter 23. Só que ela não para só nessa célula filha, ela se divide novamente, ela faz mais uma nova divisão. Então, no final da meiose, nós vamos ter quatro células aí. Olha lá essas células aqui embaixo. Olha aqui. Uma, duas, três, quatro. Aqui eu vou ter duas com 23, e duas com 23. 23 mais 23, 46. Então, vamos lá, Tietê, me explica de novo. Essa, esse processo de visão celular aqui, ele vai acontecer em células que formam o tecido, que formam os órgãos, e tudo mais. A meiose, ela acontece em células reprodutivas, aquelas células que têm gametas. Então, imagina lá, a célula do pai e a célula da mãe. Então, você ganha 23 do seu pai, e você ganha 23 da sua mãe. Elas vão se juntar lá, para formar uma nova célula de 46. tá entendendo? Na mitose, não. Na mitose, eu não vou ter gametas, né, de reprodução. Na mitose, eu preciso constituir o tecido, o órgão, então, ela vai ser sempre idêntica. E, na meose, não. Eu vou dividir a célula ao meio. O próprio nome fala. Meose, divisão ao meio. Então, aqui eu coloquei de novo, para que a gente possa entender o processo. Esse processo é o processo de profase, de metáfase, de anáfase, de telófase. Tá bom? Tá acontecendo esse processo. Olha lá, duas células idênticas, tá? Então, o processo aí que tá acontecendo, ó, de metáfase, tá dividido, né, ó, pela metade, aí faz a anáfase e depois a telófase. Ok? Isso, na mitose. Então, a gente tem aí umas duas células que saíram da célula mãe, duas células filhas idênticas, iguaizinhas, com 46 promoções. Aqui na meose, é diferente. Vai ter duas células filhas lá, que saíram da célula mãe, mas essas duas células filhas, elas não têm 46, elas também têm 23, porque foi dividida ela no meio e ela vai reproduzir mais duas. Então, cada célula filho reproduz, ó, mais duas. E essas duas aqui, a mesma coisa. Uma vai ter 23 e a outra vai ter 23. Tá? Ok? Então, meosa, ela divide ao meio. A célula mãe tem 46, mas quando ela for fazer a divisão, ela vai dar pra filha 23 e 23. ela não dá 46, igual a mitose faz. Ok? Gente, desculpa, eu tô meio resfriada, tô falando meio constipada, então eu peço desculpa aí. E vamos lá, depois que a gente já falou sobre a divisão celular, lá, nós vamos falar sobre cariótico. O que que é isso? É o conjunto de cromossomos, né? Cuja quantidade, tamanho, forma e características formam aí os conjuntinhos. Então, todos os cromossomos, lembra que eu falei que eles sempre vão estar em parzinhos? Eles estão em parzinhos conforme o seu tamanho, conforme a sua forma, a sua característica, é o que eles vão se juntar. Aqui, eu teria um cariótico do ser humano. Por quê? Eu tenho 23 pares de cromossomos, 1, 2, 3, 4, 5, 23. E aqui, se eu perguntasse pra vocês, isso aqui é um cariótico de um homem ou de uma mulher? O que que você me responderia? Hã? De um homem. Por quê? Porque eu tenho um X e eu tenho um Y. Então, na hora que aconteceu lá a reprodução, a fecundação, o pai deu o dele, né? E a mãe deu o dela. Deu qual dela? Deu o X. Se fosse XX, seria o quê? Uma mulher. Se fosse aqui XY, seria homem. Então, significa que o pai deu o Y dele e a mãe deu aquilo que ela só tinha, que é o tipo. Só que aí juntou, tomou um homem aqui. Então, aqui tem uma célula masculina, né? Um ser masculino. Então, carióticos são os conjuntinhos de cromossomos, parzinhos, tá? Como eles vão se juntar conforme a quantidade aí, seu tamanho, sua forma e assim por diante. Vamos lá. Outro conceito aí é os genes. O que são os genes? Eles estão lá no cromossomo, eles são representados dentro do cromossomo. É uma unidade fundamental quando a gente fala sobre hereditariedade, porque a gente carrega dentro da gente os genes dos nossos ancestrais e assim por diante. e o gene, ele fica no local determinado do cromossomo. E esse local a gente chama aí de loco, loco gênico, tá? Os genes que são associados à mesma característica e ocupam o mesmo loco, nós vamos chamar eles de homólogos, né? Quem que são os homólogos? Aqueles que os pais não são iguais. Que a gente fala que são os genes dominantes, né? Os genes ali alelos. Vamos lá um pouquinho sobre características genéticas. Então, as características genéticas que eu já falei são aquelas que nós herdamos, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos filhos avós. Desde lá da fecundação, né? Teve lá com o pai e a mamãe que tiveram relação junto com a metafeminina e meus primos já começou então a você receber heranças aí genéticas, né? Heranças aí dos seus ancestrais, dos seus ascendentes. Então, teve uma mistura aí de genes. Vamos lá. Código genético. Código genético, ele nada mais é que a forma que esse DNA, a forma que esse material genético vai juntar. Então, eles são sempre numa ordem bonitinha, eles têm uma forma de ser. Então, o código genético é esse. Já viu um código de barra? Né? ele tem todo o seu desenhinho? É a mesma coisa. Código genético tem todo o seu desenhinho ali e a sua estrutura. Quando acontece alguma coisa dentro desse código de barra, alguma coisa que não é normal, a gente fala que está acontecendo uma mutação, uma mutação gênica, uma mutação genética aí, né? É uma alteração nesse DNA quando foi se organizar. Geralmente, nessa mutação, a gente pode perceber alguma síndrome, né? A gente acaba percebendo lá que os cromossomos não vão ser iguais. Aí, a gente percebe, a gente consegue perceber mesmo a síndrome de Dow, a gente já sabe, né? Que é uma mutação dentro de um cromossomo do carvintal e assim por diante. Então, essa mutação gênica aí, essa mutação genética aí, teria uma alteração na permanência do DNA, na hora que foi formar aquele cariótico, na hora que foi fazer o código genético aí, ok? Existem alguns outros termos que é legal a gente saber e conhecer. Então, genótico é a parte da composição genética aonde a gente vai ter as nossas características, cor do cabelo, cor do olho, formato do nariz, da orelha, tá? Então, é algo que vem de gene, é algo que vem dos nossos ancestrais, descendentes, né? E tudo mais. Nós vamos passar, né? E fenólicos, são características que eu vou ter conforme o organismo, o ambiente. Então, vamos imaginar que eu fico lá tomando sol, a minha pele vai alterar a cor. Então, essa característica foi devido ao ambiente que eu estava, né? ao sol que eu tomei. Já percebeu? Um exemplo. Quando eu morei em Araras, chegou um tempo que eu comecei a falar alguns sotaques da menina que morava comigo. Eu comecei a falar leite, cia. Então, o quê? Eu comecei a pegar o fenótipo daquele lugar, eu comecei a pegar características daquele ambiente, comecei a ter características da fala conforme eu vivi ali. Então, genótipo é quando vem de gênero, são características que a gente ganha lá na reprodução, na fefundação, que não tem como você escolher. Ah, eu quero ter olho azul. Não dá, né? São os gêneros. E fenótipos são características que a gente vai ali adquirindo conforme o ambiente, a população, o organismo e assim por diante. Então, são alguns termos dentro da genética que é legal a gente saber, tá? E aí, também é legal a gente saber, a gente vai ouvir muito falar dentro desse contexto aqui, dessa unidade, né? Sobrieira de unidade, que é gêneros dominantes. É aquele alelo que ele não precisa de outro alelo pra aparecer. Ele aparece sozinho. Se ele tiver, ele domina, tá? E recessivo é aquele que só vai aparecer se não tiver o dominante. Se o dominante tiver, o recessivo nem aparece. Aí, aqui eu tô dando um exemplo, ó. Azão, 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 azinho. Azinho, azinho. Aqui eu tenho dois gêneros dominantes, então eu tenho um cromossomo homozigoto, porque eles são iguais. Lembra que eu falei lá? Os homólogos dão a cardina de iguais. Aqui eu tenho um héterozigoto, porque eu tenho um dominante e um recessivo. E aqui eu tenho dois recessivos, então, homozigoto. homozigoto são os cromossomos iguais, né? Com genes ali, com os alelos iguais. E héterozigoto é quando são diferentes. Ok? Galera, eu espero que vocês tenham entendido. Hoje foi só uma introdução, tá? Durante a matéria aí, vocês podem ter uma olhadinha depois, se vocês quiserem ir. Nós vamos aprofundar mais sobre esses assuntos, tá? Então, assim, eu não fiquei falando muito sobre alguns detalhes, né? Sobre a árvore genealógica, nós vamos estudar lá sobre a lei de Mendel, que fala como é que você ganhou, o que você fez no seu pai, na sua mãe, por que o seu olho é azul, né? Sua mãe tem um olho azul, então, quem será que dominou? Isso nós vamos aprender no decorrer da matéria, tá? Então, hoje foi uma introdução sobre alguns termos que você precisa saber. Nós vamos nos aprofundar sobre a divisão celular, então, hoje foi uma introdução desse conteúdo. Nas próximas aulas, cada aula a gente vai se aprofundar um pouquinho aí mais dentro dessa introdução que eu acabei de dar, tá? Nossa atividade, página 117, não são todos os exercícios, quase todos, então, 1, 2, 3, 4, 5 não, 6, 7, 8 não, 9 não, 10 sim e 11 sim. Essa atividade não vai ser entregue nem enviada por e-mail, tá? Nós vamos corrigir dia 17. Lembra que você precisa participar da aula ao vivo para a correção, se você não for participar, você precisa me enviar esses exercícios, me chama lá, tia, eu não vou participar da aula ao vivo, então, eu vou enviar a atividade por e-mail, um dia antes, no caso, dia 16. A partir do dia 17, eu não aceito mais atividade porque a aula ao vivo ela é gravada, também é disponibilizada no canal, então, eu não tenho a garantia que você fez ou que você assistiu a correção e copiou, então, ou entrega um dia antes da aula ao vivo ou entra e participa da aula para a gente fazer correção e comentários importantes desses exercícios, ok? Se você tiver alguma dúvida, você me chama, pode me chamar no WhatsApp que eu te ajudo a responder, às vezes você leu, leu de novo e não conseguiu interpretar a questão, me chama, eu explico para você e a gente bate um papo, mas não fique com dúvida. Essa é uma matéria que eu gosto bastante, é um conteúdo bem legal e a gente vai ver que no decorrer das aulas tem bastante história para a gente aprender sobre o nosso passado, sobre a nossa herança genética, é bem legal. Gente, um grande beijo para vocês, qualquer coisa, vocês já sabem que podem me chamar, eu estou disponível para ajudar. Ok, galera? Beijo, a gente se vê quarta-feira que vem ao vivo, não esqueça, que é dia 17.